O governo apresenta programa de bolsa de intercâmbio para 100 mil estudantes. Ministro da Fazenda garante que Brasil tem capacidade para enfrentar as crises dos Estados Unidos e da Europa. O Brasil é um dos países mais bem preparados para enfrentar esses problemas que se colocam no horizonte internacional. E você vai ver também. Estudo do IPEA mostra que o setor de serviços foi o que mais cresceu de 1996 a 2008. O setor de serviços hoje, ele é muito articulado com o setor produtivo. Lançada a campanha de redução do consumo de sal. A proposta é conscientizar o consumidor para os riscos que o uso do sal em excesso pode provocar a saúde. Pelé é nomeado embaixador da Copa do Mundo de 2014. Nós acreditamos que Pelé, com a experiência que ele tem, ele pode colaborar dando orientações para o governo. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Boa noite. Você costuma colocar mais sal na comida mesmo depois de pronta? E na hora de comprar os alimentos, escolhe aquele com menor teor de sódio? De olho no uso excessivo de sal, a Anvisa e o Ministério da Saúde lançaram uma campanha. A ideia é conscientizar os brasileiros sobre os riscos do consumo abusivo e orientá-los a fazer escolhas mais saudáveis. Você sabe quanto consome de sal por dia? Não, tenho a mínima ideia. Nunca me preocupei com isso. A gente procura comer menos sal por causa do líquido que a gente retém no corpo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o consumo máximo de sal por dia deve ser de 5 gramas, o equivalente a uma colher de sopa. Mas o brasileiro consome, em média, mais do que o dobro, 12 gramas por dia. Esse consumo excessivo de sal aumenta o risco de doenças cardiovasculares. O consumo excessivo de sal está muito associado, fortemente associado ao desenvolvimento da hipertensão arterial, que é a pressão alta. A pressão alta, por sua vez, leva ao desenvolvimento e é um fator de risco muito importante para a ocorrência do acidente vascular cerebral, que é hoje uma causa importante de doença e de mortalidade na população brasileira. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 60% das mortes são causadas por doenças cardiovasculares e hipertensão. O Ministério da Saúde e a Anvisa lançaram uma campanha para diminuir o consumo de sal, olhar o rótulo dos produtos e checar a quantidade de sódio é o primeiro passo. Verifiquem o rótulo dos alimentos, a quantidade de sódio que existe, não só a questão do sal, do NACL, mas de todo o sódio que existe. O sódio é representado pelo símbolo NA, para que ele retire o saleiro das suas mesas, sejam eles nos restaurantes ou na sua casa, que você afaste o sal o máximo possível do seu consumo. Supermercados de todo o país vão participar da campanha, com cartazes e mensagens que vão lembrar os consumidores da importância de diminuir o sal na alimentação. Nós recebemos diariamente nas nossas lojas 25 milhões de consumidores, então o impacto de uma campanha como essa dentro do nosso setor é muito forte. Eu acho que nós vamos conseguir passar essa conscientização no aspecto de consumo. Um produto que você tem necessidade do produto, em função de sabores, mas você também tem uma necessidade de um controle maior, já que ele tem influência de diversas formas, eu diria, ter um impacto direto na saúde do consumidor. A campanha pela redução do consumo de sal foi lançada hoje nos supermercados de Brasília, mas como você acompanhou na reportagem, a intenção do Ministério é divulgar em todos os supermercados do Brasil. Um estudo do IPEA divulgado hoje mostra que o setor de serviços foi o que mais cresceu no período de 1996 a 2008. O setor envolve áreas como transporte, telefonia e imobiliárias. O boletim radar do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada é o resultado de estudos que identificam quais os setores mais produtivos, mais eficientes, que melhor remuneram e os que produzem com maior dificuldade e com menor renda em vários segmentos econômicos do país. No Brasil, o setor de serviços é o que tem apresentado maior crescimento de atividade econômica, de acordo com o levantamento feito entre 1996 e 2008. O setor de serviços representava 68,5% do produto interno bruto, seguido pela indústria, administração pública, agropecuária e construção. O setor de serviços hoje é muito articulado com o setor produtivo e isso fez com que crescesse a sua participação na economia brasileira. No setor industrial de 2000 a 2007, houve queda de produtividade do trabalho de 4,1%. Segundo os pesquisadores, essa redução mostra que trabalhadores da indústria foram para outros setores da economia, o que indica a necessidade de mudanças para reduzir as desigualdades. Essa é uma questão preocupante, não é como é que a produtividade média se comporta, mas é como é que ela se distribui. O que a gente constatou é isso, alguma coisa que a gente tem que parar para pensar, é que você tem alguns setores que vêm tendo ganho de produtividade e que isso não vem se espraiando para o restante da economia. Aponta a necessidade de melhor focalizar políticas, ou seja, que tipo de política nós temos que ter para cada setor, qual vai ser a eficácia dessa política e também há talvez alguns fatores estruturais permanentes que sempre ficam. Por exemplo, muito atrás de produtividade está não só o capital físico, infraestrutura, mas também capital humano. E aí entra o tema da educação e da melhoria da mão de obra em geral brasileira. O governo apresentou hoje o programa Ciências Sem Fronteiras. São 100 mil bolsas de intercâmbio nas principais universidades do mundo para estudantes e pesquisadores. O programa foi lançado durante a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Os rankings internacionais confirmam, o Brasil sabe pesquisar. É o 13º país em produção científica, mas precisa aprender a transformar esse talento em aplicação prática, já que em termos de inovação tecnológica cai para 47º lugar. Numa lista com 40 países, somos o número 35 no registro de novas patentes. Para estimular as empresas e os estudantes brasileiros, o governo anunciou na reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social o programa Ciências Sem Fronteiras. Esse programa vai atingir aquilo que é o maior desafio do Brasil, que são as engenharias, são as ciências básicas, matemática, física, química, biologia, e as áreas tecnológicas, para dar um salto tecnológico, para a gente poder liderar e avançar naquilo que é a média e alta tecnologia, que é o grande desafio histórico do Brasil. O programa prevê a concessão de 75 mil bolsas do governo para que os brasileiros estudem no exterior. Eles vão ser mandados para as 50 melhores universidades do mundo, nas áreas de biologia, ciências da saúde e nas engenharias. São várias modalidades, bolsas para graduação, doutorado de 1 ou 4 anos, pós-doutorado, estágio sênior. Entre as novidades estão o treinamento de especialistas de empresas no exterior, bolsas para jovens cientistas de grande talento e estímulo para pesquisadores visitantes no Brasil. As empresas privadas estão sendo chamadas a participar, com a contrapartida de 25 mil bolsas. No mundo todo, dois terços dos registros de patentes são de responsabilidade das empresas, mas no Brasil, essa iniciativa cabe aos pesquisadores do governo. Existe uma preocupação em exportar cérebros. Não é isso, é precisamente colocar cérebros no lugar de captação de inovação. No momento, a indústria mais compra coisas prontas. Mas se nós queremos ser um país-chave, e nós seremos em 2020, nós precisamos criar isso aqui dentro. A presidenta Dilma disse que o programa é crucial para o desenvolvimento do país. E lembrou que o principal critério para a seleção dos estudantes vai ser o mérito. Porque nós queremos formar a base inicial, que vai ter acúmulo suficiente para garantir que o país possa continuar aqui dentro, gerando todos os conhecimentos, os instrumentos e as técnicas. Nós vamos formar a base de pensamento educacional do país. Porque a nossa expectativa é que eles voltem e se integrem à universidade, se integrem às suas empresas e transformem com a sua capacidade, a sua formação, as condições de produção, de geração de conhecimento e de inovação no Brasil. Mais informações sobre o programa Ciências Sem Fronteiras estão no site do Ministério da Ciência e Tecnologia e na página da CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação. E ainda durante a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse que está acompanhando com atenção a situação econômica dos Estados Unidos e que o Brasil tem condições de enfrentar as turbulências internacionais. Os Estados Unidos estão contando os dias. Só tem dinheiro para pagar as contas até 2 de agosto. Se o Congresso norte-americano não aumentar o limite para o endividamento, as contas podem entrar em colapso, o que afetaria economias do mundo inteiro. Na reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, chamou o aumento do déficit dos Estados Unidos, que chega a 9% de tudo que os norte-americanos produzem, de marcha da insensatez. Os americanos estão tendo dificuldades para equacionar essa situação. Eu torço para que eles resolvam essa situação, porque seria muito ruim para o mundo todo que houvesse um default, houvesse, digamos, a insolvência do governo americano, a incapacidade do governo americano pagar as dívidas, pagar os serviços públicos e fazer qualquer tipo de investimento. As consequências já chegaram ao Brasil. O dólar chegou a 1 real e 52 centavos hoje. Significa que o real está valorizado, o que prejudica os empresários brasileiros que vendem seus produtos no exterior. Quando você tem uma moeda sobrevalorizada, o real sobrevalorizado, o dólar barato, você rouba a competitividade do país. Isso é muito negativo. Tem que se tomar medidas que realmente estimulem a produção brasileira, que recupere a competitividade brasileira, que está sendo roubada com o dólar barato. O ministro da Fazenda disse que os governos da Europa e dos Estados Unidos absorveram a crise de 2009, que começou com os bancos. Para o ministro, a turbulência deve se estender por mais dois ou três anos e vai ter reflexos nos países emergentes. Mas Mantega afirmou que o Brasil é uma das economias mais bem preparadas para enfrentar o problema. Segundo Mantega, o crescimento das despesas esse ano está menor do que no ano passado e a taxa de investimento está maior do que a de consumo, o que afasta o risco de inflação. O governo não economizou esforços para manter a inflação sob controle. Nós vamos, mais uma vez, cumprir os limites do regime de metas de inflação. O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social foi criado em 2003 para assessorar o presidente na criação de políticas para o desenvolvimento do país. O grupo é formado por integrantes do governo e da sociedade. A meta é definir de forma compartilhada os rumos do Brasil. Hoje, o Conselho é coordenado pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, que é comandada pelo ministro Moreira Franco. E os gastos de turistas brasileiros no exterior com cartão de crédito já somam 10 bilhões de dólares no primeiro semestre deste ano. Isso representa 44% a mais do que o mesmo período do ano passado. Um novo recorde para o período, segundo o Banco Central. Somente em junho, as despesas de brasileiros lá fora somaram 1 bilhão e 800 milhões de dólares. O Estatuto da Igualdade Racial completou um ano este mês. E na primeira semana de julho, foi criado um grupo de trabalho que vai apresentar ações para que as políticas previstas sejam mais efetivas. Sobre o assunto, o repórter Paulo La Sálvia tem ao vivo mais informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Adilson. Este grupo de trabalho tem quatro meses para apresentar as propostas que vão colocar em prática as ações afirmativas previstas no Estatuto da Igualdade Racial. Quem vai fazer um balanço sobre este um ano de estatuto e também falar um pouco sobre o grupo de trabalho é a ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Luísa Bairros. Boa noite, ministra. Qual é o balanço que a senhora faz desse um ano de estatuto? Boa noite. Nesse primeiro ano, desde a sanção, o nosso trabalho na CEPIR, principalmente, foi utilizar o estatuto como uma plataforma para trabalhar o Plano Plurianual 2012-2015. Portanto, todos os ministérios envolvidos nas medidas que o estatuto prevê já foram informados das suas possibilidades de trabalhar dentro do Plano Plurianual. Nesse sentido, nós já garantimos em vários deles objetivos e iniciativas que vão nos permitir, agora, nesse futuro próximo, traçar um plano de ação mais direto no sentido de modificar o alcance de várias políticas públicas no governo federal. Avanços na colocação do Estatuto da Igualdade Racial em prática no Brasil ainda precisam ocorrer no país? Sem dúvida alguma, na verdade, o estatuto é um documento bastante complexo do ponto de vista da sua implementação, porque nós precisamos agora analisar os diferentes programas de governo e saber como, dentro desses programas, nós recortamos ações que sejam dirigidas mais especificamente à população negra. É exatamente esse o papel do grupo de trabalho que instituímos com alguns ministérios básicos, que terão, esse grupo terá, portanto, a tarefa de, a partir do grande quadro que já foi estabelecido no Plano Plurianual, apontar ações que possam ser levadas a cabo nos próximos quatro anos. Na discussão que houve no Congresso Nacional, foram dez anos de discussão. Uma das propostas previstas era o estabelecimento de cotas para o serviço público para negros. Isso não está no Estatuto. A senhora acha que essa ação também é importante, essa ação afirmativa? Sem dúvida alguma. O Estatuto, em muitos sentidos, depois de sancionado, causou insatisfação em vários setores do movimento negro. Exatamente por essa falta de explicitação em relação às cotas em vários setores. Mas eu acredito que nós possamos, com base na experiência que já foi mostrada nas universidades, que nós possamos recuperar esse instrumento do ponto de vista de outras áreas da vida social. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você aí no estúdio, Adilson. Obrigado, Paulo. Pelé foi nomeado hoje o novo embaixador do Brasil na Copa do Mundo de 2014. O título foi criado por meio de decreto assinado hoje pela presidenta Dilma Rousseff. Depois de encontro com a presidenta Dilma Rousseff, Pelé, o rei do futebol, recebeu mais um título, o de embaixador honorário da Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Bem humorado, Pelé já deu um palpite para o jogo final. Brasil e Uruguai, Pelé está otimista com a realização da Copa do Mundo no Brasil. Eu gostaria de pedir para todo o povo brasileiro que acreditasse, porque o presidente disse que vai fazer todo o esforço para que a gente entregue bem essa Copa do Mundo. O ministro do esporte afirmou que Pelé tem força e história no futebol mundial, além de ter participado de 10 Copas do Mundo. Nós acreditamos que Pelé, com a experiência que ele tem, ele pode colaborar dando orientações para o governo, com a interlocução no Brasil e fora do Brasil. Nós queremos apenas acolher a experiência dele, que viveu várias Copas. O aeroporto de Brasília é o primeiro a testar portões eletrônicos com um leitor automatizado de passaportes. Por enquanto, o uso da tecnologia é só para diplomatas e oficiais. A expectativa é dar mais agilidade e segurança às viagens internacionais. O aeroporto internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília, recebeu dois portões eletrônicos cedidos pelo governo de Portugal sem nenhum custo. Um fica no embarque e outro no desembarque. Vão ser testados até o final do ano. A ideia é estudar a adoção de novas tecnologias no controle de entrada e saída de viajantes nos aeroportos da cidade-sede da Copa de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016. Nessa fase piloto, vão passar pelos portões apenas brasileiros e portugueses com passaportes eletrônicos diplomáticos ou oficiais. O equipamento verifica se o documento de viagem não é falsificado, captura dados qualitativos do passageiro para pesquisa em banco de dados e registro do movimento de saída ou entrada do país. Se nós computarmos o tempo, passamos por um agente migratório, entregamos aquela ficha, que ela achamos no computador, e chega a demorar 3, 4, 5 minutos. E substitui por um período de 8 a 10 segundos, onde se permite. Esse desembarque internacional sem nenhuma perda de seguro. Pelo contrário, até com maior segurança nesse trânsito internacional. Seja com a validade do passaporte, seja com a potencial existência de um antecedente criminal daquele indivíduo que está em viagem internacional. A partir do ano que vem, todo passageiro português ou brasileiro que tenha o passaporte com chip vai poder utilizar a nova tecnologia. Os portões eletrônicos já funcionam em países como Portugal, Inglaterra e Austrália. E a Agência Nacional de Aviação Civil abriu chamada pública para empresas nacionais ou estrangeiras enviarem sugestões sobre projetos de concessão de aeroportos. As contribuições são para projetos de estruturação e expansão dos aeroportos de Brasília, Campinas e Guarulhos. O edital com todas as informações está na página eletrônica da ANAC. E nós ficamos por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. E lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.